Uma carreta desgovernada atingiu um imóvel na zona oeste de São Paulo. O motorista só percebeu que o veículo estava sem freio quando não conseguiu parar num semáforo. 8h20 da manhã. A imagem mostra três pessoas caminhando na calçada. De repente, o caminhão que desce de ré atinge a árvore e o muro da casa. Veja de novo. Por poucos, pedestres não são atingidos. O acidente foi em uma avenida movimentada em Perus, zona oeste da capital paulista. Valéria e a família estavam em casa. Estava me arrumando, aí veio esse estrondo, o susto veio na sequência. Claro, saí para correr, saí correndo para ver o que aconteceu e foi isso, né? O caminhão veio e bateu de ré aqui. Os funcionários dessa oficina do outro lado da rua estavam tomando café quando ouviram o estrondo. Assustou, né? Porque é raro, né? Porque variamente os caminhões todos sobem e nunca param, né? Os caras saíram buzinando. Dessa vez o cara não buzinou. Aí foi um erro de caminhão, né? De freio. Quem dirigia o caminhão era o Márcio. Ele conta que quando parou no semáforo, percebeu que o veículo havia perdido o freio. Foi quando ele desceu direto. E para mim não pegaram e descer aquela ladeira direto, que também não ia dar, né? Eu peguei e procurei o muro. Eu vi a árvore primeiro. Aí a árvore não aguentou e pegou o muro. A carreta saiu de Santos com 16 toneladas de um produto usado na fabricação de papel. O destino era uma empresa em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. O acidente foi registrado como dano culposo e não é crime. A casa que foi atingida pela carreta passou por uma vistoria da Defesa Civil. Os técnicos constataram que a estrutura do imóvel não foi comprometida. O que mais chama a atenção é que esse tipo de acidente, que parece inusitado, já aconteceu outras vezes. E aqui é o ponto de impacto, justamente porque quando desce, é aqui que ele vai sempre bater. É sempre aqui na minha casa. Na semana passada, o motorista de uma van que transportava 69 caixas de cerveja perdeu o controle da direção e invadiu um supermercado. Um senhor de 70 anos foi atingido em cheio e morreu no local. O motorista segue internado em estado grave. Para quem mora numa região com tantas ruas íngremes, resta torcer para que um acidente desse não aconteça de novo. Infelizmente, é essa a realidade. Legenda Adriana Zanotto